Galo, 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 galo. Hoffman, o primeiro objetivo do Galo Futebol Feminino conquistado, a classificação para as oitavas de final, e agora um período maior também, já que o próximo jogo está marcado só para o dia 18, esse período de treinamento também é muito importante. Tempo bom para a gente recuperar atletas, tempo bom para a gente fazer observações com alguns jogos treinos, e se preparar para o cerco, que vale muita coisa, apesar de a gente ter a primeira colocação, mas ainda vale uma questão geral também, que nos mata-matas começam a classificação geral, então é importante a gente manter, se possível, 100% e bem. O que você espera já desse próximo adversário, com esse tempo de treino, também é positivo para que a comissão técnica avalie o adversário? O adversário ganhou do misto, ganhou do misto no último jogo, e a gente, é um jogo perigoso, no sentido nosso, né? O que queremos nessa competição, quem somos, acho que a gente vai demonstrar muito isso, quem somos e o que queremos, então vamos entrar lá dia 18 para mostrar isso. Você falou com a gente na última entrevista, né? Que você pedia para as meninas, para elas não pararem de sonhar, que o sonho é muito importante, essa continua sendo a mentalidade? Isso, cinco jogos, para sonhar, para acreditar que o Atlético vai subir, então continua sendo a mentalidade e está no coração de cada uma, isso aí, cada dia mais floresce no nosso coração e estamos felizes. No geral, sua avaliação do que já rolou até agora e do que está por vir também, quais que são as suas projeções? Positivo, claro que tudo no futebol ainda, todo modelo de jogo, todo time precisa sempre de ajuste mesmo com as vitórias, mas bem positivo pela qualidade de jogo que a gente tem tido, né? Mas elas estão bem, estão concentradas, agora é continuar passando para elas o que a gente precisa fazer e depois também observar os adversários, né? Isso é fundamental, estudar bem o adversário. Obrigado.